Salve meu povo! Rapaz, agora com o primeiro vídeo do ano sobre quem o bruxo Rafael Mendes Atualizando já o Avast aí, o Antivisa e tudo mais que você tem em Água Benta Ressuscita o Padre Quevedo porque hoje tem vídeo do bruxo E falando em bruxo, como que tá os treinos né cara? Tá treinando firme e forte aí? Você mesmo que tá assistindo aí, como é que tá essa evolução e tudo mais? Porque o cara não tá treinando mais pra competição, como todo mundo sabe, ele tá aposentado Mas o bicho ainda continua arrancando a dignidade de todo mundo Ele já criou um mantra assim, um poder que ele sentado, dormindo, tá treinando jiu-jitsu Quando você tá se matando aí, suplementando, fazendo tudo que pode Só de te olhar já tá sugando sua alma, doido Hoje foi um faixa preta na academia dele, fazer um desafio e rolar com ele e tudo mais E testar o bruxo, falar assim, se esse bruxo é isso tudo mesmo, porque ele tem base E o bruxo falou assim, ah é, eu vou ensinar então, doido Cola aqui pra cá, Black Belt, que aqui é o templo sagrado do bruxo E vamos ver como esse Black Belt se saiu rolando com o bruxo Que claramente tinha muito mais peso que o Rafael Mendes Mas mano, tá ligado que com o Rafael Mendes não tem essa de peso né Dá uma olhada aí Então vai começar a luta ali, o Rafael Mendes, oi, que que é isso rapaz Olha só, cara ousado O Rafael Mendes falou assim, é, eu vou nem ensinar Ele tava fazendo guardinha ali, pra ver que o cara é bastante flexível E já começa a emborcar ali, o Rafael Mendes já entortando o chassi do bicho ali Oitas que, que que é isso? Parecendo a Anabelle ali, tá possuído aí doido E já virou de quatro apoios e depois ele tem feito isso hein E o Rafael Mendes tentou passar, a bicha é mão de guarda O Rafael Mendes começou o tango O Rafael Mendes quando começa a bater pra um lado e pro outro ali Meu filho, pode saber que vai passar E já passou ali, já caiu na lateral Agora lascou o rolê hein Lascou o rolê ali Ó, você pode ver que já tá grudado nas costas ali O Rafael Mendes colocando a pressão Mano, chegou muito fácil nas costas do cara E deu pra perceber que o cara não é ruim de guarda Mano, você tem que perceber Que o cara, ele fez a guarda certinho O problema é o Rafael Mendes Mano, essa desgama passa que você nem vê Você tá doido, você acha que você tá bom de guarda Você acha que você tá miau De repente o cara passa, você começa a chorar no chuveiro E sua mulher não entende nada Você fala assim que é um cisco no olho E ninguém, velho Uma outra coisa que eu tenho pra falar é Que esse cara é bastante corajoso Ele tá colando aí E onde já tá? Onde já tá o Rafael Mendes? Tá bem suado Pode ver que o cabelo dele nem mexeu ainda E não bate pra ver não Não bate pra ver não Ali, deu aquela batidinha marota Batidinha de black belt Tipo assim Deixei, agora eu vou sério Agora começou de novo Agora sim Agora a escola vai tá lá Agora vamos ver Agora colocou a guarda dela arriba ali Quando coloca essa guarda aí Joga pra cima o bruxo mesmo E o bruxo ali O que é que é essa rapaz? Dele um drible ali Já passou pra trás Já emergulhou E o cara aí borcado ali Meu Deus do céu Rapaz, olha só Rafael Mendes ali Meu Deus do céu O cara pra soltar um peiguinho ali O Rafael Mendes tá lá lascado É fatal E agora ali De boa Rafael Mendes o que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver como é que eu vou arrancar a cabeça desse cara aqui Porque ele tem que finalizar o cara De uma forma que o cara vai voltar Porque o cara é cliente Não vai arrancar a cabeça do cara pro cara não voltar aí nunca mais Tá doido? O cara tá fazendo uma visita Rafael Mendes tem que ser amigo do cara Tem que ser na brotheragem aí doido E ali ó Adivinha só onde já tá de novo Como se fosse fácil Ele faz parecer muito fácil Mas eu vou te contar Não é fácil não Dá pra ver que o cara é bem flexível aí E ele vai emborcando o cara Rafael Mendes Rafael Mendes tá dando uma risadinha ali E já tá no Armilok de novo ali Meu Deus do céu Vai pras costas Vai pras costas E o cara já não aguenta mais O cara já tá querendo desistir Ele falou assim Esse negócio de Jiu Jitsu é pra mim Não Eu não demorei esse tanto de tempo Pra chegar na faixa preta Pra ficar apanhando assim Não Não sou filho do satanás Não Desdama ruim E já partiu ali pro Armilok Não É variação Olha lá E já partiu ali Vai indo pro triângulo agora né Meu Deus do céu Rapaz Mano Vocês repararam isso? Foi Armilok Costa Voltou pro Armilok Triângulo Costa Meu Deus Parece no especial do Mortal Kombat Dois pra trás Dois pra cima Cinco pra quatro Tinha triângulo Quadrado Tá doido rapaz Controle do Rafael Mendes Tem cinquenta e oito mil botões Tá Difícil demais de controlar ele Agora ali o cara Beleza Conseguiu uma laçadinha ali Agora tá na dele Ele falou assim Que quando ele laça Ele raspa todo mundo Não tem conversa ali Rafael Mendes Tentando desgirar uma mão E oita Tentou ir pra trás E já dá-lhe uma dibrada ali Que que é isso Rapaz já pisou Nas coxilhas do cara ali E o cara Já deu uma desesperada Falou assim Não agora não Vai pegar minhas costas aqui Mas nunca Tá doido rapaz Respeita a polícia Agora sim Guarda fechada Ele é Extraordinário Tá Vai cara Mostra aí Eu tô torcendo pro seu hoje Hoje não vou torcer pro bruxo não Eu tô torcendo pra você Vai lá Vamos aumentar uma finalização aí Tem que ser Tem que ser aquela finalização da cartola Mostra que você é o cara Rafael Mendes Não é possível que o cara não tá um pouquinho desesperado Só um pouquinho assim Fala assim Lascou pra mim Não é possível que ele é tão confiante assim Rapaz Até doido Olha o tamanho do pé do cara O tamanho do pé do cara É o tamanho da perna do Rafael Mendes Já emborcou de novo Ai meu Deus Tem que fazer pegada Black belt Como é que você não faz pegada Doido Negócio ali Já matou Já partiu pro braço de novo Meu Deus do céu Não faz isso com o homem não Rafael Mendes O cara tem que trabalhar amanhã Doido Que que é Você já partiu pra mim logo de novo Já contando Foi a terceira finalização Né cara Esse vídeo tem Seis minutos Seis minutos Então tem mais dois minutos De Samba na avenida Será que o cara vai aguentar? Eu já tinha fingido ali uma câimbra Já tinha falado Uh acabou meu gás Deixa eu ir embora pra minha casa Vou assistir Netflix Vou ganhar mais Mas o cara tá ousado O cara vai ir pra pegar o Rafael Mendes mesmo Tem essa não Ele falou assim que Velho Eu vou se finalizar 200 vezes Mais uma eu vou levar pra casa Então vamos ver Eu tô torcendo pra você E ele sentou agora Vamos fazer pegada Vai pegar do Rafael Mendes aí Com essa driblalhada dele Você tá doido Por exemplo o Ronaldinho Gaúcho Você tá doido Ô bruxo Sossega o faixa É rapaz Esse cara tinha que ter levado Um copo de água benta E jogado na testa do Rafael Mendes aí Pra pelo menos Dar uma desequilibrada nele E ela vai pisando na coxa Olha onde tá o pé Olha aí o cara ali Laçando O cara não faz pecado Tá dando agonia Tá dando agonia em vocês também aí Do cara não fazer pegada O cara fica de costas no chão Achando que vai se defender Do Rafael Mendes Só com as pernas Não dá Se eu fosse ele Eu sortava um peidinho aí Na casa do Rafael Mendes Pra ele aprender O que que era ver Pelo menos isso eu ia fazer E ter história pra contar pros meus netos Não ia ser só o samba na avenida não O que ele tá pensando o que Respeitei o que É doido rapaz Ó Agora ali ó Pode ver que o cara Jogando as pernas ali O Rafael Mendes grudando E já cruzou ali Bicho doido rapaz E já entrou lá Nossa senhora não cara Meu Deus do céu O próximo filme do guarda-costas Vai ser chamado pelo Rafael Mendes Tá Em vez de chamar guarda-costas Vai chamar Rafael Mendes Da Whitney Houston Tá O Rafael Mendes que vai proteger ela Porque ô bicho Pra pegar as costas dos outros Tem que cuidar guarda-costas mesmo Você tá é doido E já finalizou de novo 455 finalizações em 5 minutos Meu Deus do céu Eu o ano inteiro Não finalizei esse tanto de vez E o Rafael Mendes em 5 minutos Finaliza Tá é doido Brincadeira E agora ali O Rafael Mendes Dando uma miguelada ali O cara quando cansa Ele finaliza você E ele dá uma miguelada De amarrar a faixa Na verdade tá descansando Tá Não engana ninguém não Mas ele com toda a pose Parecendo um maestro Não tô amarrando a minha faixa aqui Mas na verdade tá assim Você acha que eu não sei doido? Eu tô experiente já nesse negócio E o Rafael Mendes Já lhe dá um balão Dá uma pedalada ali Daqui a pouco ele chuta o cara Lá na gaveta E faz um gol pro cara De tanto que ele tá driblando ali Vixe Maria Você viu só essa passada Que isso Mano Absurdo Caraca Olha o outro voando lá atrás Tá é doido O que que tá acontecendo A ele está trânsito Sai daí antes que já tarde Tá é doido E já tá de novo Aonde? Guarda costas Meu Deus do céu Ai Não perca no cinema Guarda costas Vai com o Rafael Mendes Ih foi isso Tá é doido Chega Rapaz Meu Deus Vou dar um negócio pra você Rapaz Esse negócio Chega a desanimar Galera Chega a desanimar Você zoeira Você zoeira Você treina todo dia Três vezes por dia Suplementa Compra coisa cara Kimono bom Kimono Véi Você compra até um kimono mais bonito Pra você ficar mais motivado Você fala assim Não Com esse kimono aqui Eu vou ficar bom pra caramba E a evolução é aqui Isso aqui O Rafael Mendes nem treina O Rafael Mendes só tá dando aula Só tá vendo seminário Tá jogando FIFA 2020 Esse cara realmente é de outro planeta Não tem o que fazer né mano Não tem o que fazer O Black Belt você se esforçou O cara tentou Jogou fuga de quadril Se fingiu de morto Algumas vezes ali Mas com o bruxo não tem jeito O bruxo não tem dó Não passa a mão na cabeça Pisou ali Na casa do bruxo ali E o chicote estala Mano eu não quero nem saber Todo rola pra ele É final do Champions League É final de campeonato E ele vai sim Ralar sua cara Vai ralar seu pescoço Sua mente E você vai sair com o ego ferido Vai quebrar seus pulmão E não vai ter dó mesmo Então mano Se você não tiver preparado Não mexe com ele lá Nesse tal de Rafael Mendes Deixa esse cara aqui pra lá Junta ele e o Guilherme Mendes Não é mano É uns caras que tem que deixar de lado Só vai pra lá Se você ganhar 5 vezes Seguir do campeonato mundial E conseguir bater no bochecho Aí você vai lá Mas se galera Espero que vocês tenham curtido Deixa o like Se inscreve no canal Deixa aqui no comentário O que você achou dessa luta E qual é o nível desse cara Porque mano Não dá pra comparar O nível do cara Com o nível do Rafael Mendes A gente tem que comparar O nível do cara Com o nível de faixa preta O nível do Rafael Mendes É outra história Mas sim galera A gente fica por aqui Até a próxima E fui